Eu acho muito importante, é do nosso André Mendonça, temos aqui um parecer da advocacia geral da União, um parecer feito por ele, e quando o presidente assina e é publicado diário de saúde da União, ele praticamente tem força de lei, é isso? Tem efeito vinculante, ou seja, toda administração pública, federal, vai ter que seguir as orientações do parecer. O que eu falei durante a minha campanha, antes da campanha também, nós temos que ser transparentes. Quando eu falei de caixa preta do BNDES, tem melhorado o BNDES? Tem melhorado sim. Mas nós queremos algo que seja aberto a toda administração pública. Não pode mais ter aquela história de, olha, isso não pode, esse ministério, esse banco oficial, esse estatal, não pode. Então, o André teve a iniciativa, juntamente com seus colegas da União, e fizeram o parecer aqui, que eu vou assinar agora, mas antes eu quero é que ele explique, na verdade, com linguagem técnica e compreensível por todos, o que é que eu estou assinando agora, em primeira mão, para todos vocês aí. Presidente, é um parecer relevantíssimo, importante, que tem o viés de mudar a vida de muito do que o cidadão brasileiro vem vendo hoje, que é a corrupção. Durante muito tempo, os órgãos de controle, aquele que fiscaliza o dinheiro público, o Ministério Público, o TCU, a Controladoria Geral da União, a Polícia Federal, todos esses órgãos, não tinham acesso livre ao dinheiro público, ao dinheiro que ia, que era empregado na escola, na saúde, na educação. O que nós estamos dizendo com esse parecer, presidente? Que a partir da assinatura do senhor, publicado em diário oficial, todos os órgãos de controle, Polícia Federal, Tribunais de Contas, eles vão ter acesso livre ao dinheiro público, ou seja, tem o dinheiro que foi repassado lá para o BNDES, ou lá para o município, lá para o Estado, da União, esses órgãos de controle vão ter acesso livre, não vai poder ser defendido que não pode ter acesso por causa do sigilo bancário. Não tem sigilo bancário a partir dessa assinatura, presidente, em relação ao dinheiro público federal. O senhor vai agora assinar um ato, a partir desse ato, todas as vezes, por exemplo, Ah, o BNDES vai emprestar um dinheiro para Cuba, para Odebrecht, para a construtora, para um outro banco. Os órgãos de controle vão poder ter acesso a toda a documentação, quanto foi depositado, por que foi depositado, quem recebeu, por que recebeu, quais os atos que estão envolvidos, se justificavam ou não justificavam, ou seja, tudo aquilo que vinha acontecendo de ilegal por baixo dos panos, agora o dinheiro público nós vamos ter como identificar, por que está indo e para quem está indo. Presidente, para assinar um ato desse é muito simples, mas é preciso vontade política e coragem. E o senhor está tendo coragem e vontade política. Como cidadão e como advogado do Estado brasileiro, nós só temos a agradecer a coragem que o senhor está tendo para dizer agora que o dinheiro do cidadão, o Tribunal de Contas, a Polícia Federal e a Contraladoria vão ter direito a ver. Por que esse dinheiro público está sendo destinado para aquela finalidade? É um novo patamar. Há alguns anos atrás, presidente, eu tive que entrar com uma ação contra o Banco do Brasil, a pedido da Polícia Federal, para a Polícia Federal poder ver na conta do Banco do Brasil para quem estava indo o dinheiro que nós, cidadãos, pagamos. Isso acaba hoje, presidente da República. Muito obrigado, como cidadão brasileiro, por essa determinação do senhor. Presidente André, parabéns a você e, por favor, extensivo a todos os servidores da Advocacia Geral da União. Com muito orgulho e satisfação que eu uso aqui a minha compacto para assinar um documento tão importante como ele. Obrigado. 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 Obrigado.